Tudo o que Deus faz é perfeito. Um sonho pode até ser adiado por um tempo, porém, na vida de alguém cheio de fé, esperança e determinação, ele nunca morrerá. Se teu barco ainda está ancorado no cais esperando a tempestade passar, confia que muito em breve darás início a tua tão esperada viagem rumo a realização de tudo o que tens por objetivo. No mais, é melhor estares agora bem aí onde estás, sabendo que foi Deus quem te segurou por um curto período de tempo, do que se estivesses enfrentando neste momento os fortes ventos e as intempestivas e furiosas agitações das águas. Correndo sérios riscos de vir a pique e não resistires a tão grande agressividade das intempérias da vida. Tudo o que Deus faz é perfeito e até mesmo quando pensamos que tudo está errado, tudo na verdade está completamente certo. Continua firme e paciente e em nada te precipites, pois assim esta tua aparente e interminável provação será a madre geradora de uma obra perfeita, fazendo com que lá na frente entendas que em momento algum teu barco fora abandonado por Deus. Muito pelo contrário, por ser poupado com sabedoria, te permitirá, após a chegada da bonança, o navegar mais feliz de tua vida. Então, hoje, o meu humilde e mais sincero conselho para ti é este, não te apresses em saíres deste cais que anda a testar-te a fé. Antes, fica aí só mais um pouquinho, porque aquele que dá ordens aos ventos e às águas já vem vindo aí para aplacá-los e colocar-te em liberdade. Quando, então, tudo estiver sossegado e calmo, levantarás âncora e serás conduzido noite e dia pelo Mestre Jesus, numa gloriosa e maravilhosa viagem. E só ancorarás novamente num porto chamado sonho realizado, ao alcançares as terras que sempre te foram as mais encantadoras e belas promessas de Deus. Tchau. Tchau. Tchau.